Quando eu vejo João de Barro construindo Sua casinha no rincão do Pantanal Sinto no peito a natureza me sorrindo Como se o dia não chegasse no final Agradeço por viver em Mato Grosso Do Telespires, do Araguaia, do Xingu Do Rio Vermelho, Paraguai ou do Ronuro De todo canto, leste, oeste, norte e sul Amo o Mato Grosso Amo o Mato Grosso que planta e que colhe semeando o chão Amo o Mato Grosso da viola de coxo, raiz da canção Amo o Mato Grosso, sua arte, seu povo, sua religião Amo o Mato Grosso, tanto amor não cabe no meu coração Amo o Mato Grosso, tanto amor não cabe no meu coração TV Record A TV que ama Mato Grosso